Deixa eu voltar com vocês então pra entender a opinião em relação ao Gabigol. Sim, a gente não gosta muito de falar, mas foi burro, né? A gente não gosta de falar desse jeito, mas foi bem burro, né? É, foi... Pô, vamos ser sinceros aqui, gente? Foi pouquíssimo... A gente não tá aqui pra passar pano pra ninguém. Foi pouquíssimo inteligente, né? Foi pouquíssimo inteligente. Vamos ensinar o menino? Deixa eu falar uma coisa pra você. Você não precisa falar que o cara é burro, apesar de você estar certo. Fala assim, o cara foi pouco inteligente. Foi pouquíssimo. É a mesma coisa que eu ia falar de burro. Foi pouquíssimo inteligente. Na primeira coisa, a primeira coisa que fica a lição aí é a seguinte, e que vale pra nós todo dia é o seguinte. Se beber, não tweet. E não digita também. Se beber, não abra microfone. Tava com o bílicutico na mente, né? Se beber, não abre microfone. Inclusive a gente aqui, às vezes, quem entra agora, que você pode entrar ao vivo a qualquer hora, a qualquer momento, beber ou não entra ao vivo. Não entra ao vivo, que vai dar merda. Vai dar merda. Então isso é importante. Mas logicamente não estou... Não estou... Isentando. Não estou isentando disso. Porque as nossas responsabilidades são as nossas responsabilidades. Foi pouco inteligente. Por quê? Porque... É uma declaração culposa e não dolosa, né? É, não, então. Mas por quê? Porque você está falando de um técnico que amanhã pode ser técnico do Flamengo. E que já convocou ele várias vezes. Então, tudo bem. Então, isso aí é um outro que eu vou analisar na segunda parte, tá? Eu vou analisar na segunda parte. Amanhã, o Tite... Ah, não, mas não... O Tite pode ser técnico do Flamengo amanhã. Sim. Né? Daqui, sei lá, amanhã que eu digo, mas no futuro, próximo... Daqui a um ano. Daqui a um ano? Daqui a seis meses, sei lá. O Dorival, de repente, vai para a seleção? Pode ser em fevereiro. É isso. O Dorival pode ser chamado para a seleção e o cara vai lá, tá bom, troca. Manda o Dorival para a seleção e tudo isso. A promessa do Tite é ficar um ano afastado do futebol brasileiro. Eu também. Eu faria isso também. Mas depende muito do momento. De repente, o convite é interessante. Estou dizendo que é a declaração. Mas ele pode mudar de ideia. Então, é uma coisa. Pouco inteligente, porque ele poderia... Ele está na pré-lista, ele é um selecionável. Então, assim, acho que ali é empolgação, de bem, tudo. E aí ele falou uma coisa que, para mim, é pouquíssimo inteligente. Embora eu acho que a chance do Gabigol ser chamado, mesmo com lesão, era zero. Teria outros na frente. Zero, zero, zero. Não teria outros. E o próprio Tite, apesar de ter dado oportunidade, o próprio Tite nunca teve boa vontade com o Gabigol. A verdade é essa. O Fibre na frente dele hoje, tranquilo. Não, a verdade é essa. O Gabigol não teve as chances que outros tiveram. Então, assim, o Gabigol não rendeu como rendeu no Flamengo. É um fato. Mas, para mim, está muito claro que o Tite, o Gabigol nunca foi preferência do Tite. Então, acho que ele não seria chamado. E não é a primeira vez, Vitor. Não, mas tudo bem. A primeira convocação, a gente nunca pode esquecer. O Gabriel Jesus entra contra o Equador, faz três gols e a reação do Gabriel Barbosa no banco é de cara de merda. O cara que está puto porque não jogou. Mas ali já ficou a impressão ruim para o Tite. Tudo bem, mas ali eu estou ok. Mas eu acho que, independentemente disso, nas vezes que foi chamado, acho que o Tite nunca teve apreço pelo Gabigol. Às vezes chamou porque estava... Nunca deu uma empolgada, né? Estava muito bem. Chamou porque estava ali uma pressão ou porque reconheceu a fase. Você acha que ele cedeu a pressão? Não, acho que ele reconheceu a fase do Gabigol para ver qual é. E aí, acho que como o Gabigol não respondeu de imediato na seleção... Ótimo para ele. O Tite não teve essa... Deu sequência. Exatamente. Então, assim, eu acho que é isso. Mas, independentemente disso, eu acho que é uma coisa pouquíssima inteligente. É deselegante. Que é o cara falar, o torcedor que gritou. Ele poderia falar, não, gente, não mexe com isso, não, não sei o quê. Ok. Aqui é Flamengo, vamos falar de Flamengo. Até porque, assim... É pouco elegante, é pouco inteligente. O treinador que ele está ouvindo ali sendo xingado, o mesmo treinador levou um companheiro desde o ataque. Pois é, dois, né? Para a Copa do Mundo. Não, digo de concorrência e posição. Foi um que foi visto com um bom rendimento e que a torcida já clamava e tal, e foi. Então, assim, eu acho que tem várias análises do Gabriel aí e o jogador às vezes se sente mais ofendido. Você falou do pouco inteligente e tal, mas às vezes você chama jogador de empolgado. Quando você chama jogador de empolgado, ele se sente até mais... É ofendido, sem ter um xingamento qualquer. Eu acho que o Gabriel foi empolgado demais na comemoração. E aí, beleza, tem três análises. A análise do... Falou para os dele, show. Acho que a torcida do Flamengo se amarrou em se chamar de seleção, em se sentir, como o Rogério em algum tempo falou, eu prefiro jogar pelo São Paulo do que pela seleção brasileira. Acho que para a vida do Gabigol, ídolo do Flamengo, a declaração, ela é... Ela tem um ponto histórico ali, como a declaração do Rogério é lembrada até hoje. Que traz ganhos para ele, né? Para ele, para a bolha, que é enorme, é uma enorme bolha de 40 milhões, é gigantesca a bolha. Eu acho que ele fala... Eram 2 milhões ali, era um baita recorte. Se você olhar o percentual de torcida do Flamengo no estado do Rio de Janeiro, tinha um grande percentual ali, né? Então, para a bolha dele, show. Profissionalmente, acho ruim por isso. Porque tem treinador que vai chegar e tem uma estrutura de seleção montada e pode não gostar. É, é isso que eu ia perguntar. Profissionalmente, eu acho que é desrespeitoso com os companheiros que foram chamados. Sim, sim. E em relação ao Tite como contato profissional, eu acho que é desrespeitoso porque o cara já chamou o Tite. Fica dando a impressão de que o Gabriel é um perseguido e que foi injustiçado quando na real ele teve chance. Eu, quando digo que levaria como a nona escolha, é uma opção particular de alguém que entende que no desespero vale ter um cara decisivo e que gosta desse momento. Perfeito. Mas eu entendo o Tite não levar, porque não é que o Gabriel não teve oportunidade. Eu, por exemplo, não levaria, tá? É, o Gabriel teve chance, como o Gerson teve, como o Douglas Luiz teve. Se todo mundo que não foi chamado achar que é perseguição, você esquece a análise profissional de uma comissão que nunca pareceu ter birra pessoal, a coisa é análise. É, teve birra pessoal com o Dudu, por exemplo, isso pra mim ficou muito claro. Então, quando eu disse que acho que o Tite não tem... E eu levaria o Gabigol, tá? Eu acho que quando eu digo que o Tite não tem apreço, não é a birra, não. Acho que é por decisões técnicas. Mas é uma parada de pode isso, por exemplo. Só pra gente... Como eu acho que ele não tem ainda. Só pra gente encerrar, quando eu digo, em algum momento, essa resistência que ele tinha, tática ou técnico, seja lá o que for, em relação ao Vinícius, impediu que o Vini fosse convocado, até que ficou tão insustentável... Na convocação de novembro, o Vinícius não tava. Que ele levou o Vinícius como reposição e colocou o Vinícius como titular nessa convocação. E é o seguinte, só rapidinho. Eu levaria o Gabigol como nono da lista, não levaria o Martinelli. Entendo o Martinelli porque tá num grande momento, mas gostaria de ter um cara de pino solto. Um cara que é maluco pra entrar num jogo que a coisa não tá andando. Mas é isso, uma granada sem pino. E decide. Coloca aí, ele vai cair pra dentro dos caras. Pode ser que seja expulso também. Como o Edmundo era outro cara assim. Tanto é que na final da Copa América de 2021, ele entra e melhora o time. Ele quase empata duas vezes. Mas é um cara que pode prejudicar em termos de... Pensando a longo prazo na seleção brasileira... Pra quem? Pra ele? Pode prejudicar? Claro. Porque vai mudar tudo bem aqui. Mude daqui. Porque ele é novo ainda, né? Ele tem 26 anos. É uma marcação que vai ficar pra cima dele? Na próxima Copa ele vai ter 29. Ou 30. Então, mas é uma marcação que pode durar um ciclo inteiro? Do tipo, esse cara pode trazer problema pra nós. Não, porque vai trocar o treinador. Não, mas aí é que tá. Aí é que tá. Vai trocar o treinador. Mas aí você tem que entender qual é a cabeça do novo treinador. Sim, tá. Se você chega e fala assim, pô, se o cara fez isso com ele, pode fazer comigo. Talvez. Ou então o cara pode chegar e falar, Gabigol, vamos zerar a pedra. A pedra aqui, não sei o que, eu não quero saber se é também isso que eu tô dizendo. Tanto é que quando ele pega lá, eu pergunto algumas vezes. Gabigol, tá virado ele. Pô, o que você acha? Lógico. Então, né? Não estou justificando. Porque inclusive, legalmente, do ponto de vista de justiça, você estar alcoolizado ou não, não te exime de nada. E nem pode, né? Você não pode ter um crime porque você tá perfeito. E nem pode, exatamente. E a situação até agrava. Exatamente. Então você tem que punir, eu não tô dizendo, é um componente. Sabe o que vai acontecer? Que de repente, na maturidade, eu tivesse convido. Eu acho que não vai, não. Vai ver o Bíblia, desculpa. Eu acho que não vai. Eu acho que vai. Eu acho que, de repente, com 25 anos, com 25 anos, eu fazia merda que hoje eu nem... Quando for tocar nesse assunto, é só pra pontuar esse coisa. Ele vai ter que lidar com isso, gente. A gente faz uma avaliação de bom humor, o pessoal cobra, ah, porque antigamente os jogadores isso, os jogadores aquilo e não sei o quê. Cara, declarações e posturas afastaram de seleção gente, inclusive, maior que o Gabigol. O Romário, por exemplo, é um que perdeu a vida, a relação de seleção Romário e Brasil, ela é muito menor do que ela poderia ter sido, muito pela postura do Romário. Mas ele faz essa autocrítica. Copa de 2002, gente. Não só 2002, não. Gente, o Romário, a carreira dele na seleção, começa com ele sendo cortado de uma seleção sub-20, porque ele ia pra varanda e ficava botando o documento pra fora pras pessoas. Dá, né? E foi cortado. Aí tem, de dezembro de 92 até o jogo com o Uruguai, fora da seleção. 2002 foi cortado por mais por comportamento do que outra coisa. Atenção, senhores passageiros, rapidinho, rapidinho. No pique, Ricadinho. Ah, mas no pique. Esse moço Gabigol é aquele mesmo que na pandemia tava num cassino escondido embaixo da mesa. É isso. Vambora. Vamos falar de um outro cara que também tá gerando muita polêmica, viu? Não, sim, sim. Só pra pontuar. Ele foi convocado depois disso. É que não é a primeira, né? Isso não tem nenhuma relação. É que não é a primeira, né? Ele não foi... Não, beleza. Não é a primeira. Outro cara que tá... Só pra educar. Você precisa matar o assunto do Gabigol. Como matar? O Neymar deu uma entrevista... Não, ainda não resquício do assunto que vai trocar. Vai. Vai trocar. O Neymar deu uma entrevista sexta-feira lá pro Thiago Leifert, pro Edu, no 3 na área. E uma entrevista muito boa, inclusive. Uma das melhores entrevistas que eu vi o Neymar dar. Talvez ele se sentindo bem à vontade. E falou sobre o episódio do Gabigol, porque teve alguma repercussão, uma história, que me parece realmente uma grande viagem, do Neymar ter influenciado na não convocação do Gabriel. E ele falou sobre isso. Falou, gente, o Gabriel é meu amigo pessoal. E é mesmo. Eu liguei pra ele no dia do título da Libertadores. E é pessoal mesmo. Era um cara que eu gostaria que estivesse. Então, não foi uma resposta burocrática e nem proforma. Protocólica, sim. Apareceu uma resposta, de fato, muito genuína. E assim, ele não ficou nem com raiva, porque ele entendeu que não colou aqui. Se você olhar nas redes sociais as respostas das pessoas, realmente, o pessoal ri e tal. Não vingou. Não criou um efeito dominói e uma bola de neve. Mas só pra pontuar que o Neymar falou sobre isso. E realmente, assim, na boa, a chance do Neymar influenciar numa convocação, acho que é zero. Com o Tite, acho que é nenhuma. Inclusive, essa que será a dupla do Flamengo daqui a alguns anos, dupla de ataque.